A educação inclusiva foi implantada no Brasil em dezembro de 1996. 20 anos é tempo suficiente para aprofundar numa temática tão importante. Mas, segundo a professora da Unifal, Silvia Ohru, um autista, cadeirante, deficiente visual ou intelectual, ainda encontra muita dificuldade no âmbito escolar. É um laboratório, na verdade, um grupo de pesquisa que nós abrimos para a comunidade para discutir questões de aprendizagem e inclusão de crianças com algum tipo de deficiência até estudantes do ensino superior com algum tipo de deficiência. O deficiente visual e professor há 20 anos, Luiz Carlos Pistelli, falou da relevância de abordar a educação inclusiva. Ele dá aula para crianças com deficiência intelectual. Atualmente, eu acredito que é um problema muito sério, que precisa ser encarado de todos os lados, do lado da saúde, da educação, da política, da área judicial, da sociedade em geral. É um problema, realmente, que precisa ser mais aprofundado, mais estudado. Encontramos uma turma de professores que viajam de Inconfidentes para cá para participar das reuniões. Discutir sobre educação é sempre bom. Dá para colocar na prática o que aprendem com a professora Silvia. É um trabalho desafiador. Não diria que seja um trabalho difícil. É um trabalho que nos desafia todos os dias, mas que traz grandes frutos quando nós percebemos que os alunos vão aprendendo e vão vencendo as suas dificuldades. A discussão principal ficou no plano de desenvolvimento individual para pessoas com necessidades especiais. A professora lembrou que nada adianta dar uma tabela de PDI para o docente preencher sem explicar a ele para que, de fato, serve o plano. A maior parte dos profissionais da educação são obrigados, às vezes, a responder a um plano de desenvolvimento individual de uma forma mecânica, às vezes, sem conhecer os seus alunos, sem trocar ideias com os familiares, sem trocar ideias com os outros professores da escola. E aí acaba sendo algo extremamente falho, como se fosse uma pura anamnese de ver somente as dificuldades e o que aquele aluno precisa. Mas sem um aprofundamento de compreensão da forma, do jeito como aquele sujeito entende o mundo, entende os conhecimentos escolares e acadêmicos e a forma como ele vai responder melhor aos processos avaliativos.